Oi gente, vocês estão bom? Tudo certinho mesmo? Eu sou Evandro Clóvis, apresentador do programa Morada da Viola, aqui da capital de São Paulo. E é com muita honra e com muita satisfação que eu venho anunciar o retorno do meu programa aí pra cidade maravilhosa, pro estado do Rio de Janeiro. Um grande parceiro nosso, a TV Web C4 Studios, vai estar exibindo o programa pra todo o estado do Rio de Janeiro e em especial pra toda a Baixada Fluminense aí da cidade de Nova Iguaçu e região. Então você carioca que quiser acompanhar o melhor programa sertanejo do estado de São Paulo, acesse a TV Web C4 Studios e fique por dentro de tudo o que acontece no nosso programa, tá bom gente? Um abraço e uma grande satisfação poder estar no Rio de Janeiro junto com vocês. Abraço!